Hoje galera, eu vou tocar piano e eu vou ensinar minha técnica pra vocês. Vocês precisam ter dois marcadestos de cores diferentes e você vai pintar de qualquer cor. O seu mindinho e o dedão você vai pintar da outra cor. Depois se você tiver teclado, você coloca o dedinho no Dó e você pinta ele da cor que você escolheu. Gente, isso aqui sai, tá bom? Isso sai. Daí você vai colocar no Sol, que é sempre esse aqui. Vamos. É esse aqui. E o que que acontece com isso? E, tipo, daí vai ficar esse Sol. Entenderam? Mas agora eu vou tocar essa música aqui, ó. Vai tocar a nona sinfonia de Beethoven. É. É. Ai, eu errei. Errou. Então, toca de novo. Eu errei esse final aqui, ó. Ela errou no final, eu sei. Vamos lá. De novo, galerinha. Pode? Pode ser. Isso aqui era dois, só que eu coloquei um que é mais fácil. Depois eu vou ter que tomar outro banho pra tirar isso aqui, porque de manhã faz pouquíssimos graus. E mais o que que você já sabe tocar no teclado? Pegar o meu caderno. Ela tem um caderno de música. Essa aqui, gente, é a nona sinfonia de Beethoven, que é muito legal. Ai, caiu. Ih, o que que caiu? Quase caiu. Meu Deus do céu. Ela tem um caderno de música. Então, vamos ver o que que ela tem pra tocar. Quer ver a nona sinfonia de Beethoven? Não, é? Tem muitas músicas nesse caderno, hein, Mariana? Eu já fiz, já fiz. Ai, eu quero tocar o rock do Cat. E depois eu toco o outro táxi. Rock do gato. Vocês podem entender alguma coisa? Porque eu tô entendendo tudo aqui. Só tenho que... Direita, né? Mariana já aprendeu. Isso aqui. Esquerda vai ficar aqui. Rock do gato, galera. Isso aqui é esquerda? É esquerda. Isso é direita. Direita? Ah, é? Então, aqui. Um, dois, três. Esse aqui é um sinal pra voltar de novo. Então, quando você terminar aqui, você volta do começo. Daí fica assim, ó. Agora eu vou tocar a do táxi. Tá em inglês, amigo. Essa aqui. Já vinte anos que foi bom. Esse é o táxi tangling. É. Essa aqui é legal, essa do táxi. Esquerda. Aqui é o contrário. Daí que volta de novo. Será que é uma buzina? Que é assim... É. Vou deixar no alto, pode? Uhum. No máximo. Fica muito alto. Uhum. Então, é isso, galerinha. A Mariana deu uma aula de piano Calma aí, agora eu vou fazer No dois, dois, dois Olha o chão Que isso? Ai, eu tô tonta Muito legal, galera Então esse foi o primeiro vídeo de aula de piano da Mariana E até o próximo vídeo, pessoal Valeu! Tchau! Tchau!